Encontrar o primeiro emprego não é uma tarefa das mais fáceis e para os jovens é ainda mais complicado. As empresas na hora da contratação estão cada vez mais exigentes, o que faz crescer a competitividade no mercado de trabalho. E a falta de experiência pode ser uma barreira para o jovem conseguir se encaixar em uma vaga. Todas as lojas a gente conversa o tempo todo com o lojista e qual é o sonho de consumo de todo lojista guaspeano, de todo comerciante. Ter alguém preparado, alguém preparado não é que entenda da empresa dele. Todos nós entendemos que quando esse funcionário chega ele vai se adequar às regras, ao modelo de trabalho daquele lugar. Mas o que todo mundo espera é que conceitos básicos já venham com ele, como comportamento, apresentação pessoal. Algumas dicas são indispensáveis para quem realmente estiver à procura. Conhecimentos de informática, saber a língua portuguesa e o mais importante, a vontade de trabalhar para se manter no emprego. Dentro do ambiente de trabalho a gente tem que usar uma roupa mais discreta, um cabelo de uma forma mais discreta também, evitar chamar muita atenção, porque nós estamos ali como profissionais. Então manter aquele padrão, a maioria das empresas já opta pelo uniforme justamente por conta disso. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, mas a maneira que ela se porta, a maneira que ela se veste, já não dá certo com aquele ambiente de trabalho. Nesse ponto já foi descartado. Uma outra coisa é preparar buscando algum curso, sabendo mais ou menos o que vai estar buscando no mercado. Se é comércio, um curso de atendimento, de vendas, se é num escritório. Hoje tem tantos cursinhos de administração. Segundo a gestora de recursos humanos, o candidato precisa estar apto e demonstrar vontade de aprender. Hoje realmente nós temos o que? Muita procura por emprego, mas a qualificação é que por muitas vezes falta. Então o que acontece? Às vezes o jovem está tão ansioso para entrar no mercado de trabalho que ele não procura conhecer a empresa que ele está fazendo a entrevista. Então ele não procura se informar sobre o que ela faz, o que ele gostaria de trabalhar dentro daquela empresa. Então não basta só você enviar o currículo e entrar em qualquer vaga. A gente já tem que, ou o que eu gosto, já tem que analisar o que eu gosto, o que eu quero trabalhar, para que a gente também não seja frustrado.